Boa noite pessoal do YouTube, um abraço a todos vocês aí, peço desculpa aí por ter demorado fazer um vídeo aí, mas eu vou deixar um videozinho na descrição aí, né? Espero que vocês assistam, eu vou dar uma guilhotina que eu fiz aí, né? Uma guilhotina caseira, né? Feita de saiba e de motosserra, né? O saiba tinha 80 cm de comprimento, eu dividi no meio, fiz o furo, coloquei uma porca aí contra a porca, né? E é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo, assistam o vídeo lá, eu vou deixar o vídeo aí, né? Quero agradecer a todos aí, quero deixar um abraço aí pro meu amigo Jorge Abrante, né? Antônio Alencar, Vanim, saudador, um abraço a todos vocês, um abraço pra todos, né? Mas esse é o que eu tô lembrando o nome no momento, então vou deixar o vídeo aí, e assiste lá, bora pro vídeo? Olha lá pessoal, hoje eu vou fazer o, vou fazer o, já, uma peça aqui, peguei um saiba, motosserra, né? Ele tem 80 cm, eu vou mostrar pra vocês aqui, baixar mais aqui um pouco, ó, esse saiba aqui tem 80 cm de tamanho, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, ó, aqui eu fiz a corteira, então daqui, ó, aqui, nem deu pra cama eu pegar tudo aqui, que ele é grande, 80 cm, né? Aí hoje nós vamos fazer aí a, a peça aí, ó, eu já cortei ele aqui, né? Tirei uma garra nele aqui, ó, aqui, tirei aqui, a, onde a corrente trabalhava, né? Tirei desse pedaço aqui, esse aqui eu tirei esse aqui, ó, tá vendo? Nós vamos fazer a nossa guilhotina hoje, né? Há tanto tempo que eu venho aí, que eu queria fazer a guilhotina e não conseguia fazer, então hoje nós vamos fazer a nossa guilhotina, né? Vou levantar mais aqui um pouco, então, como eu já furei, né? Já furei, agora vamos, vamos colocar, eles vão trabalhar assim, ó, aqui eu vou, pôr um parafuso no furo, né? Eu já furei também, dá pra vocês verem aí, ó, o furo aí, que é pra gente cortar nossas vassourinhas aí, né? A guilhotina, ó, eu vou pôr, aí eu vou soldar ela aqui agora, soldar nessa peça, entendeu? Vou soldar ele aqui e volto pra mostrar pra vocês aí, combinado? Vou pausar o vídeo aqui. Bom, pessoal, agora, ó, eu já fiz o corte aí em 45 graus, né? Soldei aqui, ó, dei uns pontos de solda, acho que não é necessário mais do que isso, como é pra mim mesmo, se for necessário, depois eu soldo mais, né? Já tá quase no jeito, amolei aqui, já tá, pegou o indicador para a nasa de mosquito, aqui também eu fiz o corte, ó, em 45 graus, né? Dá pra vocês verem o corte aí, ó, né? Aí eu tinha feito um furo aqui, aí ficou muito baixo, aí eu resolvi, fiz outro furo aqui pra cima aqui, pra ver se melhora mais, aí não eu coloco, ó, vamos parafusar aqui agora, ó, né? Parafusar aqui, eu já preparei aqui um cabinho pra colocar aqui, ó, vou colocar ele aqui em cima, nessa posição, né? Aí eu vou soldar ele aqui também, né? Aí eu vou furar aqui, ó, um furo aqui, outro aqui pra poder parafusar numa peça pra firmar, aí eu vou fazer esse processo aqui, aí eu volto pra mostrar pra vocês mais aí como é que ficou, beleza? Vou pausar aqui, aí pessoal, eu coloquei o parafuso ali, né? Agora eu vou soldar aqui, ó, e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Beleza, é isso aí.